Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui no meu restaurante Eu acho que eu nunca fiz um vídeo no meu restaurante No meu canal E tô aqui com elas também Apareçam meninas Tcharam! Elas botaram Brotei! Tudo bem? A gente tá aqui no meu restaurante, um minitorzinho aqui pelo restaurante A noite o restaurante dela funciona só no almoço Restaurante, é, almoço E é só almoço Almoço e só almoço Almoço! E a nossa janta só, né? É, porque a gente vai pegar as comidas Claro! Agora a gente vai buscar os colchões Mostra aqui, dá um tour pelo restaurante Eu tô com medo De repente você aparece uma comida Ó, gente, tá de noite, ó De noite Agora são sete e meia da noite Ui! Apagou Sete, ó, quase Por três Sete e meia da noite Sete e meia da noite Sete e meia, sete e meia E agora a gente vai buscar lá em cima Pra quem não sabe, eu moro em cima do restaurante, né? Aqui em cima, no caso E a gente vai subir a escala, pegar o colchão Pra gente passar uma noite no restaurante E a gente vai gravar tudo até amanhã pra vocês Até amanhã Eu tô com fome Eu também Você também tá, né? Que eu sei Tô, é claro Vamos lá buscar Vamos Gente, confesso pra vocês que eu tô com um pouco de medo Porque aqui é de vidro E é transparente, entendeu? Vocês podem ver a gente a qualquer momento ali Aí as pessoas vão passar na rua e vai ver a gente A gente tá com os colchões que a gente vai levar E a Fábio se apaixonou na minha almofada maravilhosa Aquela coisa assim É Tadinha da polha Ela vai carregar sozinha Vamos, polha Tem outra, filha Você vai dormir no chão Tá bom Vai dormir em cima da mesa Tá bom Uma maçã na boca Tipo um porquinho Que maldade A gente vai fazer o meu hoje numa panela desse tamanho Gigante, assim Aqui as coisas Perfeita Essa é perfeita pra fazer o miojo, gente Olha isso Tamanho E tem monstras aqui Deixa eu acender a luz pra vocês Olha isso Isso, uma panela de pressão maior que a minha cabeça Olha isso Nossa Olha o tamanho dessa panela Isso, fazendo o que? Dá pra um bebê Dá pra um bebê tomar um banho dentro Como nós não temos micro-ondas aqui embaixo Só lá em cima na casa da Sibeli A gente vai pegar pipoca de micro-ondas E vai derramar dentro da panela e fritar Você vai ver a gambiarra que vai acontecer, entendeu? Gente, olha o tamanho desse fogão É um fogão industrial Aí a gente vai usar um fogão industrial pra fazer um miojo Uma boca desse fogão Também do fogão que tá lá em cima, entendeu? Verdade Falou verdade agora Lebril, assim, né? E olha como é que é, nossa De manteiga Olha, ele tá cortando o panetone Gente, olha como a Sibeli corta o panetone Eu não sei cortar Aí eu tava sozinha em casa com fome e cortei assim Normalmente corta assim, né? Não sei Gente, a partir de agora a gente não pode sair pra mais nada Torou Tá fazendo, tá fazendo, tá fazendo Tá pegando fogo, bicho Gente, olha o bloco O balde é do tamanho gigante Estreio Ele colocou foco e ficou, tipo, sumiu Mas não tá suficiente pra gente Porque eles vão fazer miojo ainda Verdade A gente vai comer miojo Ou talvez a gente coma Um pouco da comida que sobrou Do almoço, né? O cara da rua, o feijão, o Marta E não sei o que, não sei o que lá A gente vai comer isso mesmo Não sei o que, não sei o que lá Muita coisa a gente vai comer, tudo Hoje a gente vai engordar Meu Deus, que menina bonita Quem é essa? Apagou Sei lá, quem é? Não reconheço Gente, ó Eles tão comendo a vlog aqui Já tá gravando Ai meu Deus Cadê a pipoca? Tá no fim E aí, todo mundo tá de pijama A Poli tá de pijama A Fábio tá de pijama E eu não tô de pijama Já falei pra ela, vai colocar Então, eu vou gritar pra minha mãe, né? Já que eu não posso sair daqui Eu vou gritar pra minha mãe Trazer o pijama Tomara que ela me escute Fábio, tampa ouvido Fábio, tampa ouvido Cinco, seis, sete Mãe Trai meu pijama Não, meu Deus do Pio Acho que ela não falou nada Eu acho que ela escuta Deve ter escutado De novo Mãe Eu acho que a gente tava ouvindo Eu não sei, eu sei Ela vai ficar sensada Eu vou mandar um lápis pra ela Gente, a minha mãe trouxe meu pijama Já estou com ele Agora, a gente vai dar uma olhadinha Vai se atualizar Vai se atualizar Agora Agora a gente vai se atualizar Do mundo, né? Cada uma vai olhar sua rede social E tal Então, eu vou olhar minha Porque eu gravo com o celular Então eu vou parar o vídeo Pra olhar minhas redes sociais Entendeu? Faz sentido Entendeu? Entendeu? Então beijo Vou olhar minhas redes sociais Pra mim atualizar Gente, eu acabei de fazer uma live No Instagram E agora bateu uma fome Mais uma vame E agora eu tô sentindo O calor que tá aqui dentro E olha que horas são 10 e 40 Ai meu Deus Não tá vlogada Focô Focô Vocês viram, né gente? São 10 e 40 Vamos comer Vamos Aí a gente vai dormir E dar uma dançadinha Óbvio Porque ser dançadinha não é a nossa Não é um vlog Não é um vídeo Não é a gente Entendeu? Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Se confere, se é perfeita Que tem um poder a te enlouquecer É ele 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 Tá cheio de maldade Mas não me engana Você já tá querendo E eu também Mas eu cheio de história E de porém Virou covarde Toda a vontade Mas você tá demorando Uma eternidade Ahahahah 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 Chegai Tô preparada Pra atacar Ahahahah 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 Ahahah Olympi Ahahahah Ahahahah Ai Ahahah Tô Ahahah Colocando uns miojos Olha o inherited Ah, os gorgas que Cozinhei eu aquela vez De miojo De miojo Você tá bem ставando Eu vou botar pressão E a gente vai incrementar com shoyu e requeijão, porque a gente já desce. Gente, eu sou uma garçonete no restaurante da minha mãe, entendeu? Agora eu vou mostrar as minhas habilidades de abrir o refrigerante. Um, dois, três e um. Uh! Ah, é champanhe! O meu, o meu, o meu, o meu. Gente, a gente já comeu a cara de empolgação das pessoas. A gente já lavou os pratos. E a gente não gravou a gente limpando a mesa. Verdade. A gente limpou as mesas, tá? Todas as que a gente subiu. Não acho que a gente é fogo, a gente limpou todas. Tá até ali o pano. Aham. E agora a gente vai deitar um pouco, porque a gente está cansada. Porque naquela hora a gente só fica dando live. Verdade. Vamos deitar? Vamos deitar, porque eu tô com... Eu tô com sono. Eu já... Acho que eu já... Acho que eu já vou dormir, gente. Vocês vão dormir? Vamos. Nossa, então beleza. Não, daqui um pouquinho. Gente, eu vou pagar a luz agora. Paguei a luz de lá. Paguei a primeira. Agora eu vou pagar a segunda. Porque nós iremos dormir. Porque já tá muito tarde. Polly, fala que horas são aí. Meia-noite e... 45. Meia-noite e 45. A gente tá indo dormir agora. Ai, deixa eu deitar aqui. A Fábio e a Polly estão lá no final. Polly, mostra a hora pra eles. Ai. Meia-noite e 45. Gente, eu lago muito sono em vocês. Vamos dormir? Vamos. A gente vai dormir sem coberta mesmo. Boa noite, a gente não vai querer acordar durante a noite. Então, até amanhã de manhã. Verdade, a gente tá tão cansado. Ai, deixa a gente falar. A gente vai ter que acordar às cinco e pouco da manhã. Umas quatro horas, tu acha? É, a gente vai acordar umas três, quatro horas. Pra levar os colchões lá pra cima. Porque eles acordam bem cedo pra fazer. Porque amanhã tem feijoada. Né, Si? Aham. Aí eles acordam cedo, cedo, cedo pra começar a cozinhar. Então, vamos três horas? Que daí... É... Eles não precisam acordar a gente. É. É melhor. Boa noite. Boa noite. A gente vai colocar o celular pra despertar três horas. Já coloquei, pô. Boa noite. Ai, que soninho. Deixa eu ver o coração. Nossa, tô com muito som. Não sei se dá pra ver, mas é três e três. Olha. E as meninas estão todas dormindo. Não sei se dá pra aparecer porque eu tô gravando a câmera de trás. Eu vou acordar elas pra gente subir. Porque minha mãe daqui a pouco vai descer pra cozinhar. Vou acordar a primeira pole, né? Por idade. Deixa eu acordar ela, peraí. Pole. Já estão três horas? Já estão três horas. Ai, eu só pisquei. Nossa, foi tão rápido assim a noite às três. Quatro. Gente, vocês falaram que a gente não tá mentindo, ó. Três e três. Quatro. Tô mentirosa. Três e quatro. Hã? Três e quatro. Vamos subir. Vamos acordar a Fábio. Fábio. Vamos levar. Vamos. Fábio. Vamos acordar agora. Tadinha da Fábio. Só a gente acorda de bem humor. Bom humor. Bem humor. Esse flash na minha cama. Daqui algumas horas a gente vai descer pra almoçar no restaurante. Gente, meu olho tá lagrimando. Lagrimando. Bom dia, gente. Estamos retornando. Aham. A gente saiu lá três horas pra manhã. Fomos lá no meu quarto dormindo, né? Porque minha mãe tinha que trabalhar às quatro. Gente, agora já deve ser umas dez horas. Olha a nossa cara de sono. Olha a nossa cara de sono. A gente acordou agora. São onze horas já. Vamos entrar. Agora a gente vai entrar pra almoçar, né? Olha como tá diferente de ontem. Que diferença de ontem. Olha só. Panelada, gente. De comida. Arroz. Arroz. E aqui a feijoada. Olha isso. Ai, a feijoada é a feijoada. Olha isso. Que delícia. A gente dá pra tomar um banho dentro. Uh. Tomar um banho dentro de que melhora. Duas paneladas. Duas paneladas de feijoada. Poli tá ali usando o carregador. A Fábio tá aqui sentada mexendo no celular. Vou mostrar o que tem de comida hoje no restaurante. Gente, aqui é o self-service, né? É o restaurante. Aí aqui tem mandioca. Polenta. Polenta frita. Isso aqui é feijoada. Olha que delícia. Isso é polenta? Polenta frita. Feijoada. Isso aqui é um repulgado com carne. Lasanha. Arroz. Feijão. Essa farofa é dos dedos. Pra quem não me conhece não sabe que... Mas eu amo fazer. Gente. Tem até sobremesa. Olha que delícia. Tem que falar. Só aqui no José. A gente tá jogando um nudo. Vai, Poli. Você. Esse velho acabou de tirar o mano da casinha. Explica pra eles quem que é nudo. Ai meu Deus. Nem eu sei. Explica você, Fábio. É, sim. Aqui dentro tem quatro bolinhas. A gente tem que tirar... Olha aqui. Mostra isso. Aqui tem quatro bolinhas. A gente tem que tirar seis. Pra tirar todas. E dar a volta com os quatro. E entrar aqui. E entrar primeiro ganha. Vai sim. Todo mundo já tá comendo. Agora vai comer também. Gente. A minha mãe faz feijoada todo sábado. Só que eu não gosto de feijoada. Elas pegaram feijoada e eu não. Todo mundo fala que é a melhor feijoada da vida. É. A melhor feijoada da vida. A gente já terminou de comer. Ainda tem sofrimento. Verdade. Só que tô tão cheia que eu nem vou querer ter sofrimento. É, também. Depois aquele bate, aquele cansaço. Depois do almoço. A gente quer dormir. Gente. Ai eu esqueci de terminar o vlog. E agora a gente tá tomando açaí. Ó. No love. Love. Ó. Pode perceber que aqui é roxo então. Então foi isso. Espero que tenham gostado. Na noite e no restaurante. Foi muito legal. A gente adorou. Mesmo que a gente ficou só até as três da manhã lá. A gente adorou mesmo assim. Ficou muito legal. Então beijo. Eu acordei hoje com um flecha na cara. Beijos. Tchau. Agora a gente vai comer açaí. Segue. Segue a gente nos nossos canais. É verdade. Clica na bolinha. Tem. Tem algum lugar na tela. Tem algum lugar. Vem gente. Tchau. 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 Tchau.